Morte nas rodovias, né? No Vale do Jequitinhonha, um motociclista de 36 anos. Ele morreu depois que o veículo saiu da pista na BR-367. O acidente foi registrado próximo à cidade de Minas Novas. Quem vai contar sobre esse caso é a Alessandra Garcia, que tá chegando aqui pra falar com a gente ao vivo. Boa tarde pra você, Alessandra. Mais um acidente, né? Boa tarde, Nico. Boa tarde a você que nos acompanha. Bom dia, infelizmente, mais um acidente e esse resultou na morte do Ronaldo Alexandre da Silva Ferreira. O Ronaldo não resistiu aos ferimentos, morreu ali mesmo no local. E esse acidente aconteceu no quilômetro 417 da BR-367, ali em Minas Novas. Pra quem não conhece a região, pra se localizar melhor, foi numa curva próximo ao sítio Manaim. Ele teria perdido o controle da direção dessa moto e bateu contra um trilho de contenção o popular guarda-rei. O SAMU chegou a ser acionado, mas chegou no local e constatou realmente que não tinha mais o que fazer. Que o rapaz já havia falecido ali mesmo. A polícia, né? As investigações lá, analisaram os documentos da moto. Estava tudo certo, tudo legal com os documentos da moto, porém, o pneu dianteiro do veículo estava em condições ruins. E, infelizmente, o Ronaldo Alexandre não tinha habilitação, a habilitação A, que dá licença pra pilotar, né, moto. Ele só tinha habilitação categoria B, que é pra dirigir veículos, Nico. É um problema, né, Alessandra? Porque a pessoa paga com a própria vida, coitado, né? A gente não vai aqui, até em memória, né, e também em respeito aos familiares, mas a gente sempre orienta, né, gente? A categoria B é pra dirigir veículos daquela categoria. C, respectivamente. D e A. Motocicleta é A. Aí a pessoa, às vezes, não tem a destreza, né, mas eu piloto carro, então a moto é mais fácil. Não, não é bem assim. É, tem que cuidar da própria questão do pneu aí, que está sem os frisos, né, chamado pneu careca, já é uma dificuldade pra quem entra na curva de qualquer maneira, né? É mais um acidente, né? E o motociclista paga com a própria vida aí, ó. Olha como é que fica a motocicleta. Eu sempre falo aqui, se o veículo, que é de aço, de ferro, com carenagem, fica todo bagunçado, imagina o corpo humano ao tomar uma pancada dessa envergadura. Lamentavelmente, né? Obrigado, Alessandra.